Na manhã desta quarta-feira, os bancários se reuniram em frente a esta agência no bairro da Coama. O movimento integra as ações conduzidas pelo sindicato que defende os direitos da categoria aqui no Maranhão. Apenas a reposição das perdas inflacionárias nas verbas salariais. Essa é a proposta dos banqueiros para o reajuste anual dos trabalhadores. Além do reajuste, a categoria luta para continuar existindo. Se garantias contra a terceirização, garantias para a manutenção do emprego não estiverem no acordo, nós corremos o sério risco de acabar enquanto categoria. Por isso, buscar a defesa do emprego, do salário, é importantíssima para a gente continuar sendo bancário ainda hoje. A proposta dos bancos também não contempla outras garantias fundamentais da categoria, como a estabilidade no emprego e a não utilização da terceirização como forma de contratação, que já é vista pelos banqueiros como uma opção para evitar tantas despesas trabalhistas. Os bancários rejeitaram por unanimidade a última proposta feita pela Federação Nacional dos Bancos, exatamente por considerarem muito abaixo do esperado o que foi oferecido a eles. A categoria tem como base a lucratividade das cinco principais instituições bancárias brasileiras no ano de 2017. A soma atingiu a quantia de nada mais, nada menos que R$ 80 bilhões. Os bancários deverão aguardar uma nova proposta da Fenaban somente até o fim desta semana. Caso contrário, a categoria poderá cruzar os braços. A série de garantias que os bancários conquistaram no decorrer do tempo, como a garantia de emprego, a garantia a não ter terceirizações, não está colocada ainda nesse acordo. Diante disso, nós rejeitamos essa proposta e estamos propondo um indicativo de greve. Nós vamos aguardar ainda a negociação do dia 17, fazer uma assembleia novamente no dia 18. E nessa assembleia, além de avaliar essa proposta, se ela não for novamente satisfatória, nós devemos indicar para a próxima semana o início da greve. E aí E aí E aí E aí